E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah Gontijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é uma atualização barra comprinhas, barra porque eu quero mostrar umas coisinhas pra vocês. Então já vambora, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e vamos porque tem umas coisinhas lindinhas ali. Deixa eu começar aqui meio que explicando, né? Porque vocês viram aí no título que eu comprei uma penteadeira barra escrivaninha. Ou é escrivaninha barra penteadeira, não sei. Inclusive ela já chegou e está aqui, gente. Olhem só isso. Pera, vou mostrar pra vocês. Olhem só a situação que está isso daqui. Vem mil peças aqui e eu preciso montar isso. Inclusive olha ali como ela é, ó. Ali está o desenho dela. Mas ela é desse jeito aqui. Me fala que ela não é linda, né? Pelo amor de Deus. Tinha branca, preta e tinha meio que cor de madeira e tal. Eu acabei escolhendo a branca porque meu espelho já é branco. Então a primeira comprinha foi essa, né? A minha penteadeira. E, gente, eu tenho algumas outras coisinhas aqui que eu comprei pra colocar nela. Porém eu não vou saber falar o preço de tudo pra vocês porque eu esqueci. A maioria das coisinhas aqui são coisas de papelarias. Outras eu comprei nessas lojas que vendem coisas pra casa, sabe? Porque eu sempre que eu vejo alguma coisinha de decoração, de papelaria, tudo eu compro porque eu amo. Inclusive se vocês quiserem um dia que eu mostro tudo, tipo, minhas canetas e tal. Coisas de papelarias bonitinhas mesmo eu mostro pra vocês, tá? A penteadeira, gente, tava por 305 mais o frete. Então, assim, se ela fosse só 305 compensaria, né? Aí o frete foi mais, tipo, 100 reais. Uns 410, se eu não me engano. E aí é aquele modelinho ali. Ela não tem aquela melhor qualidade nem nada do tipo. Mas eu vi vários vídeos de pessoas que compraram e eu me interessei porque tava barata. E porque, tipo, é bonitinha, né? Vai dar pra usar aí por um tempo. Vamos lá. Eu comprei alguns organizadores. Tá com algumas coisas aqui, gente. Porque como a penteadeira não tá montada, eu não tô tendo lugar pra colocar minhas coisas, entendeu? Então eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ele é um organizadorzinho de acrílico, desse jeito aqui. E ele é daqueles que vocês podem montar. Montar, no caso, pondo um em cima do outro, sabe? E aí aqui eu tenho até um exemplo. E tinha de vários tamanhos lá. Aí eu deixei algumas coisinhas aqui que eu vou ter que gravar depois. E que eu vou ter que arrumar. Então tá ficando, tipo, desse jeitinho aqui, ó. Pra vocês verem. Enquanto eu não arrumo aquela penteadeira. E eu vou gravar pra vocês montando ela, tá? Porque eu sei que a maioria das pessoas que compra é pra montar sozinha em casa mesmo. Vai me dar um mó trabalhão. Mas eu vi que algumas meninas montaram, outras pagaram pra montar, outras pediram ajuda. E é isso. Além daquele ali, eu peguei este compridão aqui também, que é do mesmo jeito de quadradinho, você tá vendo? Ah, eu tenho o preço aqui pra poder falar pra vocês. Eu peguei o recebinho. Se eu não me engano, é, de acordo com a descrição aqui, esse daqui foi R$13,49. É carinho, né? Mas é porque ele não é só aquele plástico molinho, né? Ele é de acrílico mesmo. Então é mais carinho mesmo. E este compridinho aqui, R$17,99. Por isso que eu comprei só um, né? Porque não é barato. E tem o mesmo desenho. Estes pequenininhos aqui foram R$3,99. Ele veio desse jeitinho aqui, de acrílico, normalzinho, bem bonitinho. Você consegue montar também. E aqui, ó. Dá pra colocar várias coisinhas, né? Acessórios, algumas coisinhas de maquiagem também. Dá pra organizar legal, eu acho. Estes dois compridinhos aqui foram R$8,89 cada. Este já é mais compridinho e é legal porque tem uns desenhos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Inclusive, algumas pessoas usam desses aqui pra colocar talher dentro do armário. Porém, assim, eu acho que deve sair meio carinho, né? Porque tem que encontrar vários tamanhos e tem que medir certinho também. E aqui, estas são as opções, tá vendo? O que que dá pra fazer. Aqui tem opções de pincéis, talheres, maquiagens e essas coisas. Comprei, gente, este papel contact só que ele é transparente. Por quê? Como o material dela é mais frágil e mesmo se não fosse, eu colocaria alguma coisa pra proteger, pra não riscar. Então, eu comprei aqui, acho que se eu não me engano, dois ou três. Acho que foram três metros, eu não sei. Foi R$4,00, se eu não me engano, cada metro. Desse papel contact transparente porque eu vou... Ô cachorro. Porque aí eu vou colocar em cima tudinho, forrar ela pra durar mais. A coisa mais fofa da vida que eu comprei nos últimos tempos é esta aqui, gente. Esta aqui é a coisa mais linda da vida. Olha aqui pra vocês verem como está na fotinha, tá vendo? Serve pra você colocar algumas canetas, lápis e tal. Porém, talvez, eu não use só pra isso. Talvez eu use pra colocar maquiagem, né? Então, assim, ó. Um suporte com cinco porta-objetos. E ele vem em cartela com dois adesivos de emoticon para personalizar os porta-objetos. E eu achei muito fofo. Olha isso daqui. Ah, não. Vou abrir aqui agora pra gente ver porque eu não abri ainda. Mas eu vi ele aberto lá na loja e achei lindo. Ó, pra vocês verem como ele é. Deixa eu pegar aqui o adesivo. Ai, eu achei muito fofo. Vem tipo... É tipo como se fosse uns copinhos. Aí tem ele assim no lilás e no rosinha, que são tons pastéis que eu amo. Aí você pode, no caso, escolher se deixa aqui nesse negocinho. Ou se coloca, tipo, separados. Talvez eu deixe aqui. Não sei se vai caber na minha penteadeira. E olha os adesivos que fofo. Ai, muito bonitinho. E eu nem sei como que eu vou colocar. Ah, sabe o que é legal? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, dez. Três, seis, nove, doze. A gente pode colocar um adesivo de cada lado. Tipo, na frente e atrás. E aí, quando você não quiser aquela carinha, você vira e usa a outra. Que legal. Gostei, gostei. Ai, que bonitinho. Ó, vem o adesivinho. É, aí você coloca nele. Personaliza. Muito bonitinho, gente. Aí eu não sei. O que vocês acham? Coloco lápis, caneta, essas coisas? Ou eu coloco maquiagem? Não, acho que vai ter que ser maquiagem. Porque tem nem estante de caneta. Não, apesar que eu tenho muita caneta. Próximo. Vocês sabem que eu amo coisas pra organizar. Inclusive, isso aqui tudo é pra organizar, né? Pra deixar tudo mais organizadinho. E isso daqui não é diferente. Porém, assim... Ai, lindo. Eu comprei este planner aqui. Este é um planner... Planner... Um organizador semanal. Tá? Um calendário semanal. Porque eu já tenho uma agenda. Que, inclusive, é esta daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E a folha dela é assim. Porém, vamos supor. Tem um dia que você não tem tanto de coisa pra fazer. Ou você não faz nada, não anota nada. Então, as folhas ficam desperdiçadas. E eu achei, assim, que era muita coisinha desperdiçada mesmo, sabe? Então, eu uso ela agora pra anotar fora dos dias mesmo. E este daqui eu posso organizar a semana. Porque aí que ele vem aqui, ó. Segunda... Deixa eu ver se tá focando. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, tipo, eu amei este modelo. Mas, quando eu vi, vi que as folhas vêm todas soltas. E aí, eu falei, então não vai adiantar. E aí, foi quando eu comprei esta prancheta. Tá escrito aqui, gente. Comprei essa prancheta, que foi bem baratinha também. Mas eu não lembro quando. Mas eu lembro que foi bem baratinha. Aí, eu comprei ela. Por quê? Primeiro, porque ela era rosa. Ia combinar com meus negócios. E aí, eu posso pegar. E, ou às vezes, quando eu quiser usar ela em pé. Posso usar ela assim. E deixar lá na escrivaninha. Que eu acho que vai ficar muito lindinho. Espero que segure, né? Tá parecendo que não vai segurar. E lascou. Eu acho que vai segurar. Eu posso deixar mais embaixo assim. Posso decorar alguma coisa. Não sei o que que eu faço. E aí, até comprei uma canetinha dourada. Porque a minha tinha acabado. E essa rosa aqui, eu ganhei lá. Porque eu falei assim. Ai, tô precisando de um brinde. Aí, eu ganhei. Enfim. Acho que foram essas as nossas comprinhas de hoje. Eu sempre compro muitas coisinhas picadas, sabe? Então, assim, às vezes. Por isso que tá tendo vários vídeos de comprinhas aí. Olha que legal. Acabei de ver que na prancheta vem uma régua. Bem aqui embaixo. Vem as medidas certinhas de régua. E aqui também. Muito, muito legal. Tem ângulo aqui. Adorei. E aí, quando eu quiser usar ela em pé. Posso colocar assim, ó. E usar também. Enfim. Me conta o que é que você gostou mais. Já deixa aqui um like. E ativa as notificações pra você ver eu montando esta escrivaninha, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito, muito ver vocês tenham gostado. Se inscreveu no canal. Comenta aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com algum amigo ou amiga. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!